Olá, meus irmãos, graças e paz. A leitura de hoje é Êxodo capítulo 24 a 28. Nessa leitura, nós temos Moisés, juntamente com Nadab e Abiú e 70 anciãos, subindo ao Monte Santo, onde eles têm um encontro com Deus. Depois, Moisés fica lá durante 40 dias. Nesse período, Deus dá preciosas instruções para Moisés. Ele escreve tudo isso e Deus não apenas lhe fala, mas Deus lhe demonstra como deveria ser adorado. Agora, Deus não quer ser adorado conforme a imaginação humana ou a criatividade de quem quer que seja, muito menos com as sugestões do Antigo Egito. Deus quer ser adorado conforme a sua vontade e Deus revela essa vontade. Moisés, então, tem que construir agora um tabernáculo. Haverá, logo na entrada do tabernáculo, o altar de bronze, sobre o qual se sacrificará todos os animais. Logo mais adiante, nós temos o mar de bronze, onde deveria ser feita as purificações. E logo à frente, então, nós temos a grande tenda, o tabernáculo, que tinha dois espaços. Na primeira parte, chamado de o lugar santo, e depois de um véu, o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, ninguém acessava. Aqui no lugar santo, os sacerdotes adentravam. De um lado, eles tinham um menorá, um grande candelabro de ouro, que deveria ficar sempre aceso. Do outro lado, havia a mesa da proposição, onde os pães eram colocados e substituídos a cada semana. E logo à frente, de fronte ao véu que dava acesso ao santo dos santos, havia ali um incensário, onde eles deveriam ver as suas preces. Adentro, no lugar santíssimo, ou santo dos santos, ali ficava a arca da aliança, onde as tábuas da lei deveriam ser colocadas. E a tampa do propiciatório, onde tinha dois querubins na tampa, um virado para o outro. Tudo isso, toda essa glória que existia naquele tabernáculo, apontava para Cristo. Todo o culto no Antigo Testamento aponta para ele. Porque ele foi a oferta do sacrifício. Ele teve seu sangue aspergido. Foi Cristo quem disse, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. A sua oferta foi oferecida a Deus com um aroma suave, assim como um incensário. Através de sua obra na cruz, o véu do templo se rasgou. E por meio de Cristo, nós temos acesso ao Pai, pelo novo e vivo caminho. Cristo está presente em nossas vidas. E nós devemos viver para adorá-lo, em espírito e em verdade. Que você possa cultuar a Deus, que você possa bem dizer a Deus, não conforme a imaginação humana, mas conforme os ditames da sua palavra. Que Deus te abençoe.